Música Mas rapaz, tome um dodô doido pra te soltar Tome, tome, te soltar, te soltar, te soltar Tome, tome, te soltar, dodô, te soltar, dodô Eu com medo da bicha que sai do outro, eu tô te soltar Putai, meu Deus Que moço, velho Menor, menino, conta ela, conta Conta ela o que ele faz no menor do negócio Além de duzentos reais o cheiro dele É, né, pecume de cinquenta É, é, é Ah, nosso pecume é de cinquenta e pra baixo Mas não vai usar água de fruta Aquela, aquele pecume que é naquelas garrafinhas Tão conversando o que? Tão conversando o que? Falando de família e filha De macho rapaz, falando de pecume De pecume Vai, 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 vai Já vou trabalhar agora Só o que, o que, o que é Não pode falar do perfume não, hein Vai estar esperando uma obra de doutor Falando boboisa de dó Hoje não chovemos, não chovemos 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 É, ela tá chevemos A tua filha, pai velho Tá chorando, chegando Não, mas ele tá com fogo Nem bombeira apaca o fogo dele Sim E vai apagar seu fogo Esse rio Joga no céu Não vai apagar seu fogo Não vai apagar seu fogo Não vai andar aquele cheiroso Que sabe Olha aí, tá vendo aí? Eu já disse a você Até o Henrique disse que ele é cheiroso Mas que eu vou mais rico Cheiroso Vai ter um pecume dele de duzento pra lá Nós usamos lá Mas cheiroso não Um pecume de duzento pra lá Mas cheiroso não Agora o seu Parece um nis de égua Vai dar 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 nis de égua É nis de cabra É tu Filha da puta Vou trabalhar Seu prêm Irmãs dele pra dentro Caminho Deve estar fazendo beijão Com uma coisa diferente Vem Era um Era um nis de égua Paga nis de égua Aquele ali é o jeito que meu pai Me diga na deus Vamos dar nis de gênero Um palaque Vou dar nis de égua Vou dar nis de égua A parte de você A parte de você está com fogo de satanás Eu cheguei perto Você está com fogo da babaca Olha eu cheguei assim nessa distância Com uma de comer Com uma de comer Olha O pai cria O pai O pai cria O pai cria Pai da comida Pai da tudo Aí fica aquele Quando a batata começa a esquentar Quando a batata pega o fogo Os outros vêm e comem Ó seu mestre Se essa minha carne não vai dar aquele Eu só dava no cavalo rapaz Aqui ó Abre Abre o pé aqui, oh Abre o pé Abre o pé Ele tá vendo teu buraco ali Buraco real Buraco real Buraco real Viu? É um cheiroso. Eu tenho que mandar um rapaz. Porque eu joguei isso. Joguei mais um bichinho. Vai cuidar! Vai cuidar! Vai cuidar dele. Vai cuidar dele. Tu vai cuidar dele. Que nem é eu. Ei, menino. Estou trabalhando. E vocês dois? Vamos começar o que fazer. Vamos começar o que fazer. Viu? Vamos começar o que fazer. Vamos trabalhar no fogo hoje não? Abra a porra. Vamos trabalhar no fogo não? Ei, essa gaiadoninha aí. O que? Para de cortar aqui os temperos. Então é brigando, é? Vai! Vai! Viu? Viu? E você vai começar o que fazer? Se o cara vai levar do risco, você pode levar também. Vai para onde? Ei, Doutor! Passa, meu homem! Não, deixa eu tomar mais. Só que não pode. Não pode. Não pode. Não pode. Bota nele. Bota nele. Bota nele. Bota nele. Não existe. Batei mais um uema aqui. Não existe não. É minha filha. Não pode bater. Eu tenho que educar. Se eu não educar, quem vai educar? Quem vai educar? Edu vai educar quando eu era pequeno. Diga, diga, diga. Diga, diga. Eu acho interessante. Eu acho interessante essa palavra. Educar. Educar. Quem é educar? Como é que ele quer educar? Como é que você quer educar? Com o fogo do cão desse? Com o fogo com as bichinhas aí. Com o fogo, não pode. Vamos. 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 Quer ir aí, ó. Oh, educação. E aí, giletário. E aí, giletário. E aí, giletário. E o perfum dedo lá. Não dá para mim. Eu estou vendo. Eu estou vendo... Elas gostam... Eu estou vendo que eu não posso... Aquecer ali... Não chega nem perto do... Você respeita... Você não soube educar... Não mereço até chegar aqui... Você não soube educar sua... Vem... Vem filha da mãe... Eu quero liberar... Vai o quê? Eu estou vendo... É que eu vou lá... Alguém? Vai! Vai! Vamos na fábrica... Vamos lá... Vai lá... Vai lá... Olha aí a educação... Eu não quero... Eu quero minha filha educada... Eu não quero você começando... Sou beijo da fera... De idosa... Que lhe pegou por trás... Que lhe errada a mão por trás... Eu não quero saber... Viu? Dória fez como? Ele errada a mão por trás... Vai por trás... Ei... 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 Nossa senhora... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Vai lá... Essa educação com o bode deu... Esse senhor tinha coisa... Olha... Essa educação com o dedo... Essa lá... Eu sou mais meus cachos... Filha da puta... Abre esse safado... Espera aí... Espera aí... Vai vencer... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Vem cá... O que é? Ararão... Vai para lá... Viu... Vai para cá... Pega... Pega a mão... Vai no quarto... Pega a mão... Pega a mão... Vai no quarto... Vai no quarto... Vai no quarto... Veja lá... Isso... Saiu... E você ensina? Eu estou aqui sendo pelo cimento. Só para fazer de macho. Com esses dois safados. Você vai ver. Você vai ver. Se você for para viajar. Nós estávamos falando. Nós estávamos falando. Era de perfume. Agora é de macho. Perfume para minha filha. Para que? Minha filha para não cheirar. Como é sábado. Dizendo que o perfume cheiroso. O perfume cheiroso. Aquele é gostoso. Essa é quem sabe. Essa é quem sabe. Ele que fez o cheiro. E agostaram. Carro sapo mesmo. Você me corre.